Como os indígenas influenciaram ou influenciam na cultura brasileira? A influência vem desde a fauna flora, porque na fauna estão os animais, os peixes que a gente se alimentamos. Por exemplo, aqui no Baixo São Francisco, em Alagoas, Piau, Coruvina, Bambá, Curumatar, a parte vegetal. Nós temos alimentos como abacate, abacaxi, caju, cajá, comida. E do ponto de vista de comida, temos a canjiga, a mandioca, temos a tapioca, temos a farinha. E sem falar dos remédios, porque cada fruta que a gente come, a gente tem que comer um pouco mesmo. Tem toda uma relação de conhecimento daquela fruta. Abacaxi já vem na palavra abapo, chi, polvo suculento. Quando a gente come abacaxi, a gente tem uma relação com essa suculência. O caju, cá vem de vegetal, ju, fruta que tem travosa, um alimento travoso. Ele tem um gosto meio forte, meio seguro. Quer dizer, ele serve para nós para também proteger contra a diarreia. Então, não é só comer o fruto. Tem toda uma relação, não só biológica, nem só cultural, mas tem uma relação espiritual, cultural. Quando a gente come aquele alimento, a gente tem uma relação com a espiritualidade, que fortalece. Além do caju fazer parte do bem de alimento, também serve para remédio. Não só o fruto, mas também a casca dele, a cicratização. Quando a gente come também uma banana, também é isso. A banana também traz essa parte de segurança do estômago, protege. Então, cada fruta tem, além de fornecer o benefício para a alimentação, ela também traz um benefício para a saúde do ponto de vista de nutrir não só a carne do nosso corpo, mas também o nosso espírito. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti